o rei ó já se liga aqui o que que tem hoje ó exercício para empinar glúteos aqui e aqui eu vou te mostrar passo a passo como fazer esse exercício e vou te fazer um desafio para a gente poder fazer ele aqui juntas eu e tu quem topa que a gente faça esse desafio junto vou te mostrar toda a técnica dele para a gente fazer o nosso desafio em pina bombom da semana quem topa quem tá comigo então para o que tu tá fazendo aí se tu puder e vem fazer esse exercício comigo e se tu não puder fazer agora tá tudo bem também tá tudo bem também que vai dar para fazer depois topa aí vim comigo desafio empina bombom de hoje vou te mostrar um exercício foda matador para dar aquela empinada na bunda verão chegando aquela coisa já sabe né vai ficar aqui ó ó ó bumbum meter um fio dentalzinho aqui ó tem mostra a bunda entendeu consegui botar a calça ficar bonita na fita é esse objetivo de hoje é eu vou te mostrar a técnica dele como fazer e a gente vai fazer juntas um desafio por tempo aqui tá bom então se tu não puder fazer agora vamos fazer a noite faz junto comigo a noite não vai chegar em casa vai rever e vai fazer junto comigo beleza mas antes de te mostrar o exercício é o seguinte e já tô na black friday já estou em black friday black november então eu não sei se tu aí se tu é como eu que tu fica te programando né para comprar coisas durante a black friday porque a gente sabe que vai ter coisas mais baratas vai valer a pena mas a gente nunca sabe exatamente quando vai ter um super desconto porque no brasil já não é mais só black friday a galera faz black november para poder dar todos os descontos da menos ou mais mas eu não sei tu mas eu fico em dúvida sempre assim ah mas será que se eu comprar agora tá com maior desconto que tem não é melhor eu deixar para depois mais perto porque daí mais perto vai ter mais desconto de verdade a gente nunca a gente fica insegura né se deve comprar ou se você não deve comprar pensando nisso eu fiquei pensando assim que que o que eu poderia fazer para as pessoas que querem virar minhas alunas e que é o que eu gostaria de ver mas nas pessoas que fazem desconto sabe o que eu decidi fazer eu decidi fazer o desconto por lotes fazer uma black friday ao contrário então o maior desconto é agora para chegar no dia da black friday vai ter menos desconto tipo festa sabe vai ser por lotes então no lote um o barriga de sonho tá com oitenta por cento de desconto oitenta por cento de desconto então ele tá saindo por noventa e sete reais no lote um esse lote um ele vai até dia 20 até dia 20 depois o lote dois vai do dia 21 até dia 25 por aí eu não tenho certeza dessas datas tá mas até o black friday vai aumentando o valor vai continuar com desconto mas vai aumentando valor então lote um é por 97 o lote dois eu acho que é por cento e vinte e sete e o lote 13 é cento e aí eu vou lembrar exatamente tá até o dia da black friday vai ter desconto ainda mas aí o desconto vai ser menor ok então tá sabendo exatamente qual desconto vai ter entendeu qual desconto vai ser e pelo amor de de deus isso é para quem não tem dinheiro é para quem diz assim se eu não tenho dinheiro para nada não eu consigo eu não tenho condições aquela que eu quero ser uma aluna mas não tenho como bom agora chegou né e se tu não tem 97 para pagar parcelado ainda se tu quiser é porque tu deve estar passando fome tu tem outras coisas para te preocupar além de estar com o corpo bacana é tem que o pai pagar a luz enfim essas coisas nada tudo né então tá por lotes eu vou deixar os links aqui no youtube no youtube aqui embaixo no no face eu vou deixar aqui em cima no instagram me chama no direct que eu te mando o link da black friday e taca-lhe ficha tá bom esse é o desconto para o programa barriga de sonho aí é o seguinte raquel mas eu já sou a tua aluna né eu paguei mais barra mais caro que isso eu paguei o valor cheio papapá calma que eu não vou ser injusta contigo não vou ser injusta contigo contigo pelo contrário pra ti que é minha aluna e tu quer dar um próximo passo na última semana de novembro vai ter uma mega surpresa com desconto com tudo então o valor vai valer muito a pena e só vai ter esse mega super hiper power desconto quem for minha aluna então na hora que tu fizer aquela continha tipo assim 1 mais 1 é igual a 2 se tu já é minha aluna mas eu tinha pagado o preço cheio de 197 vai ter uma super vantagem para dar o próximo passo que no somatório vai ficar com menor valor ainda entendeu então fica tranquila se tu é minha aluna que tu vai ter todos os benefícios eu nunca vou ser injusta com uma aluna de aluna pagar mais caro do que quem tá entrando óbvio que não mas aguenta o coração aí que vai ter ok então vamos lá pra nosso exercício de glúteo tá é o seguinte o exercício que eu vou te mostrar hoje é um exercício mais mais isolado pegando glúteo a esse exercício quando eu digo isolado é porque ele tá pegando só só o glúteo mesmo da perna aqui que tá para baixo ó tá nesse sobe e desce exercícios isolados ele eles podem fazer parte do treinamento mas eles devem constar na na poucos exercícios não em grande quantidade não são os exercícios isolados que te dão realmente resultado o que te dá resultado são exercícios como agachamento a fundo outras coisas mas tu pode complementar com o exercício isolado mas nunca acha que esse exercício exercício isolado é o que vai realmente te dar um bumbum empinado ele é apenas um complemento mas eu vou te ensinar a usar ele de maneira complementar ao teu exercício do jeito certo e executando do jeito certo tá meu maior objetivo hoje aqui contigo é para entender que para ganhar massa muscular e definir tu precisa de três coisas intensidade eu tenho que sentir arder e meu objetivo a trabalhar trabalhar aqui contigo hoje é fazer com que tu sinta arder a zona de intensidade que vai te trazer o resultado o real resultado de ganho de massa muscular ok e depois a segunda tu vai entender que é como é com frequência consistência tu precisa treinar o treinar os grupos musculares de três pelo menos três a quatro vezes por semana que é esse o modo que tu vai realmente ter resultado consistente não é uma ou duas vezes na semana que vai treinar o grupo muscular para ter resultado tem que treinar ele quatro cinco vezes na semana assim ok não vou dar todo o fundamento agora para não estender demais mas esse é um fato tá bom e o terceiro é tu combinar exercícios que tem te levem a mais resultados não é de um exercício que tu vai empinar tua bunda é um conjunto de exercícios eficazes ordenados na sequência certa entendeu então agora eu vou te mostrar como executar esse exercício muito bem executado e eu vou te mostrar como tu vai você vai sentir a intensidade dele ok vamos lá então ó e aí tá tendo umas perguntas aqui eu vou responder antes olha só Raquel tu treina em academia e tu faz aquela coisa de de da academia tipo graciane barbosa senta nos equipamentos não eu não faço isso a musculação tradicional já fez parte um tempo tempo da minha vida muito muito tempo atrás há mais de se eu ver seis anos eu parei a musculação tradicional porque porque para mim é chato é monótono para mim e é muito baseada na grande maioria das vezes em exercícios isolados e não é o que traz mais resultado ok então a pergunta certa que tu deve fazer não é seu treino em academia essa não é a pergunta certa a pergunta certa que tu deve me fazer é a que é o qual é a metodologia que tu utiliza essa é a pergunta certa então eu tô aqui conversando com mulheres completamente sedentárias ou que já tentaram de tudo para emagrecer e nunca conseguiram já até a academia mil vezes já desistiram já tentaram corrida já tentaram dieta do ponto do cã da lua do que mais da celebridade dieta da sopa já tentou correr já tentou caminhar já tentou aula de zumba e nunca conseguiu resultados realmente consistentes então a metodologia que eu tô te ensinando para quem tá saindo um nível do zero é a mesma que eu utilizo a diferença é que eu tô no nível super hiper power mega avançado então todos esses pilares que eu acabei de te falar sobre treinamento treinar com intensidade treinar três a quatro vezes os movimentos treinar dentro de uma metodologia que utilize treino de força com treino de ganho de massa muscular ao mesmo tempo é o que tem de mais eficaz então não eu não vou para academia tradicional como tu pelo sair eu não faço isso raquel mas tu usa peso de vez em quando treinar uso é uma das uma das formas de dar intensidade no treino não é a única é uma das maneiras de dar intensidade no treino entendeu então tu treina sempre com peso não várias vezes eu uso apenas o peso do meu próprio corpo só que eu volto a dizer eu tô no nível muito acima se tu quiser chegar no meu nível de corpo e no meu nível de treinamento tu precisa seguir a jornada que eu criei para que tu chegue lá entendeu e foi foi clara na resposta fez sentido que eu falei agora para ti então se todo mundo tivesse treino treinando minha academia resultado treinando academia eu não teria tantas mulheres me dizendo que passaram às vezes a vida inteira na academia não tiveram resultado e a pergunta certa não é se está na academia academia não é sinônimo de resultado pelo contrário pode ser sinônimo de não ter resultado que tá treinando de errado o certo é qual é a metodologia ea metodologia que utiliza é a mesma que eu ensino a qualquer uma de vocês captou vamos lá e bora para o exercício ó perna para cima a perna para cima e nós vamos fazer o seguinte a primeiro para entender como é que o movimento tá aqui ó pé no chão no chão calcanhar no chão tá tu pode até botar o pé inteiro no chão mas eu quero que o peso esteja no calcanhar virando de frente aqui ó só para mostrar opção mais para trás pouquinho aqui ó vai dar com peso dessa maneira ok calcanhar deixa eu voltar para ela aqui de novo direitinho braços no chão braços no chão encostando no chão e agora tu vai subir e descer a perna que vai fazer força a aquela não tem mobilidade alongamento para deixar a carna tão estendida não tem problema pode flexionar ela tá pode deixar ela flexionada desse jeito que eu tô aqui e aí sobe e desce agora o desafio e depois tu vai fazer com a outra perna na hora de subir é muito importante que tu perceba o seguinte tu vai subir contraindo glúteo contraindo abdômen também tu não vai subir fazendo força com a lombar deixando a bunda solta como se fosse assim ó a bunda solta aqui ó e eu tô fazendo força só com a lombar esse é o jeito errado qual é o certo bunda para dentro porque a bunda que tá fazendo força é o glúteo ó glúteo fazendo a força e tu sobe contraindo abdômen para manter as costas retinhas certo então agora o desafio é o seguinte durante dois minutos dois minutos acho que é pouco deixa eu pegar aqui ó três minutos eu vou eu vou vou mensurar aqui três minutos e a gente vai fazendo as repetições trocando de perna quando uma perna cansou não consigo mais executar tá ardendo demais o troca e vai para outra perna trocou de aí tu fica fazendo nessa perna até cansar na hora que cansou vai para outra perna de novo e a gente fica fazendo esse revezamento durante três minutos topa topa vamos junto comigo vamos começar então agora tá bom e aí enquanto isso eu vou conseguindo conversar contigo deixa eu ver o relógio aqui valendo tô começando com a perna direita para baixo tá e vai subindo e já vai cansar três minutos assim tá eu comecei no 14 e meio 15 e meio 16 e 17 e meio e aí sobe e desce quando cansar troca a perna e a gente vai trocando a perna e aí e arde mil é o maior objetivo que eu quero contigo fazendo isso junto comigo agora é que tu sinta o que é a de o que é intensidade intensidade é quando tu tá sentindo tu tá sentindo lá tá vendo tá queimando tu continua mais um pouquinho, insiste e aí troca tempo fechando o primeiro minuto aí tu vai de novo para o outro lado vai tá pegando tá cuidando bastante a cada volta tu consegue fazer menos repetições porque tu já tá mais cansada aí, cansei e lembra que tu tem que contrair o glúteo tá ardendo nossa e eu vou trocando cada vez que eu canso vamos comigo puxado troca o lado, deixa eu ver quanto tempo tem mais um minuto e meio quase vou fechar 3 minutos vamos nossa tá queimando já vou trocar o lado entendeu? cansa, tu vai trocando o lado quando a gente começa a parar de falar é porque o negócio tá ruim demais vamos tá quase tem 40 segundos 40 segundos vamos caceta tá 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 nessa hora a gente quer falar todos os palavrões do mundo troca o lado tá até suando já vamos tá quase 10 segundos vamos 10 segundos tô calado tá quase tá quase tá quase fechou ardeu 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 deixa eu tomar soltado por essa ardeu essa ardeu hein ai ai esse é o desafio de hoje empina bum bum eu quero que tu sinta o que é intensidade tu vai aprender como tu deve sentir a intensidade do exercício quando tu tá treinando pra que tu ganhe massa muscular é essa a intensidade bom reforçando tu precisa de intensidade pra ganhar massa muscular é o primeiro ponto segundo ponto treinar 3 a 4 vezes cada grupo muscular na semana mais de 3 vezes né de 3 a 5 na realidade e preferir movimentos multiarticulares ou integrados o exercício isolado como é o que eu fiz agora ele pode até fazer parte como uma maneira de complementar ok então foi isso por hoje amanhã amanhã não tem desafio amanhã vai ser um bate papo porque eu vou estar viajando mas quarta-feira tem desafio de novo beleza reforçando estamos em Black November se tu é a minha aluna fica tranquila porque vai ter uma super mega power promoção pra ti que vai ser muito vantagem ela vai acontecer na última semana de novembro então aguenta o coração se tu ainda não é minha aluna chegou a oportunidade de tu te tornar minha aluna porque o programa Barriga de Sonho tá com 80% de desconto até dia 20 de novembro eu fiz um Black November ao contrário começa com maior desconto até menor desconto então agora tá com 80% de desconto até dia 20 depois vai ter o lote 2 o lote 3 que vai ser um pouquinho com menos menos desconto então o objetivo de ter feito isso é pra tu ter certeza de quais descontos tu vai ter até aquela Black Friday e também pra eu não precisar competir com um monte de gente que vai estar fazendo oferta no mesmo dia e te ajudar a focar caso tu esteja realmente comprometida em dar um passo em cuidar da tua saúde então se tu quiser saber mais link aqui no Youtube aqui embaixo no Face aqui em cima no Instagram tu pode me chamar no direct que eu te mando o link da Black Friday então isso é pra quem realmente é pra quem não tem dinheiro tu não tem dinheiro chegou a tua lara 80% de desconto 80% de desconto chamar no direct é mandar mensagem pelo Instagram tá é isso que é chamar no direct então como eu faço pra comprar chama no direct que eu vou te que eu te passo o link é isso que eu vou fazer agora e vou botar nos stories também, tá? eu coloco o link nos stories bom feito é isso por hoje beijo